A obra nem começou direito e quem passa todos os dias pelo cruzamento da Avenida São Paulo já torce para que ela acabe no tempo previsto. Então é uma área que sim, que concretize essa obra, seja rápida. Se fosse mais rápido, agilizava. É melhor, adiantaria muito. 180 dias foi o prazo dado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A Avenida São Paulo é uma das principais da região metropolitana e tem um fluxo diário de pelo menos 60 mil veículos. A obra, que vai custar pouco mais de 13 milhões de reais, é para melhorar a mobilidade no lugar. O que nós vamos fazer aqui é fazer por etapas. Então, tanto a construção quanto as alterações no trânsito vai ser feita também em etapas para que não venha prejudicar tantas pessoas que se deslocam diariamente e, claro, os comerciantes também, que dependem dessa região para buscar o seu sustento. Depois de concluído, o viaduto vai dar à Avenida São Paulo um trânsito livre. E o primeiro trecho a ser interditado é este aqui, que já está até sinalizado entre a Avenida Boa Vista, lá embaixo, e a Avenida Rudá. Do outro lado, da Avenida São Paulo, entre Goiânia e Aparecida, vai continuar tudo normal. E a partir da segunda etapa é que vai haver uma interdição total da Avenida São Paulo entre a Avenida Oiapoque, lá embaixo, e a Avenida Rudá, que é essa que os carros estão passando aqui agora. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Aparecida de Goiânia, a obra foi dividida em etapas justamente para dar um menor impacto ao trânsito. As vias não serão fechadas de forma total, e sim de forma parcial. E, além disso, nós teremos também alguns trechos que a gente dará o desvio para que o trânsito não fique totalmente congestionado nesse local. Após as obras, a gente vai fazer um estudo, até mesmo porque foi questionado algumas questões de estacionamento. E tudo isso a gente fará uma avaliação técnica posteriormente à obra. Há quase 40 anos trabalhando no mesmo lugar, o Antônio viu a evolução de tudo naquele cruzamento. Quando ele chegou, era só mato. E hoje o movimento consome as ruas e calçadas. Para ele, um viaduto só no cruzamento das Avenidas São Paulo, Rudá e Tapajós não vai adiantar muita coisa. Quero ver isso aqui, que isso aqui por cima vai fluir o trânsito, mas por baixo aqui vai entupir a avenida lá. Eles deveriam fazer alguma coisa no cruzamento lá, no final da Rio Verde. Vai ser um transtorno grande para tão pouco benefício no momento. Os comerciantes da Redondeza também têm medo das vendas caírem. Nós vamos ter prejuízo, já estamos tendo, né? Aqui não tem jeito de entrar e nem sair da loja essa semana. Segundo a informação que passaram, semana que vem já vai ter como estacionar aqui. Mas e na hora que furar o buraco para fazer o rebaixamento da pista, como vai ser? Já o seu José está mais otimista. Taxista há 20 anos no mesmo ponto, ali na Avenida São Paulo. Ele acha que a obra veio em boa hora. Eu acho que vai melhorar um pouco. Aqui é muito mutuado, muito bagunçado isso aqui. Eu acho que vai melhorar um pouco.